Música 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 O som do passado do Comitê de Software à Livra do Governo Federal Queria dar boas-vindas a todos os presentes e todos os que estão online para acompanhar essa sessão comemorativa dos 10 anos do CISL, Comitê de Software do Governo Federal eu gostaria em primeiro lugar de pedir um pouco mais de paciência de vocês temos agora um pouco mais de 100 pessoas online nos assistindo, além das pessoas que estão aqui gostaria de pedir um pouquinho da paciência de vocês nós estamos aguardando a chegada do diretor-presidente do SERP Marcos Mazzoni, que também é o coordenador-geral do Comitê de Software Livre do Governo Federal e dentro de mais alguns minutinhos a gente vai estar começando hoje a gente está bem feliz que a gente está recebendo também, dentro de mais alguns instantes, um grupo de parlamentares da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Congresso Nacional e com sorte nós ainda teremos eles aqui no finalzinho dessa sessão que a gente está começando agora para acompanhar o andamento e essa comemoração desses 10 anos do CISL esse ano a gente está bem feliz a gente conseguiu depois de um pequeno ato de atividades do comitê a gente conseguiu voltar a ter reuniões regulares fizemos um planejamento bem grande que engajou bastante gente em abril a gente renovou a gente renovou muitas das dos objetivos e ações previstas para o comitê desse ano a gente continua com as atividades que tem sido bem marcantes nos últimos anos das palestras técnicas e dos cursos de tecnologia livre para os membros do comitê mais notadamente são cursos oferecidos pelo SERPRO para seus empregados que abrem-se vagas para para outros para membros de outros órgãos mas também temos já alguns casos de outros órgãos que fizeram o mesmo que abriram suas portas para ter vagas de outros membros do comitê participando de seus cursos um um dos resultados também que tem sido bem bem importante do engajamento na junção de pessoas em atividades do comitê tem acontecido sempre durante os ONCEG que a gente teve um esse ano já bem de bastante sucesso assim como os cinco anteriores e a gente já está começando a preparar o próximo que será no ano que vem em agosto ou maio ou agosto agosto foi assim eu confundi as datas porque em maio nós vamos ter a próxima edição do FISLE Fórum Internacional Software Livre 7 a 10 de maio em Porto Alegre de novo uma provocação aqui do auditório é a Ana Morim estava comentando aqui sobre os cursos que a gente tem dados que eu acabei de falar estava elogiando a qualidade a importância da existência desses cursos e uma coisa que é interessante também que além da qualidade é o volume às vezes a gente vê só nas nossas caixas de e-mail o próximo curso que vai ter que às vezes a gente vê 20 vagas 10 vagas 5 vagas seja lá quantas vagas são mas somando todos os cursos que a gente deu desde que o CISLE existe já passa hoje de 19 mil 19 mil pessoas seres humanos que sentaram lá para tomar um curso é aquela velha ditada popular de grão em grão se enche o papo da galinha os cursos que também chama pede o assunto um assunto que esse ano entrou bastante em evidência de novo que é a proposta de montar a desejada universidade de software livre que tem entrado e saído de foco e de pauta do comitê desde que o comitê existe e que a gente espera que para o ano que vem a gente tenha já como realidade reformular esses cursos todos que a gente dá dentro do contexto do quadro do que vai se chamar a Universidade de São Paulo então dentro de mais alguns instantezinhos eu tenho fé que teremos a sessão iniciada Olá boa tarde de novo para todo mundo que está vendo a gente online e aqui no auditório mais uma vez a gente agradece a atenção de todo mundo em comemorar com a gente hoje essa data histórica dos 10 anos do CISL é precisamente hoje o dia que fazemos 10 anos do comitê instituído chegou aqui agora o presidente Marcos Mazzoni do CERP que é o coordenador geral do CISL vai dar umas palavras para a gente sobre essa data bom uma boa tarde a todas e a todos essa comemoração dos 10 anos do CISL eu acho que ele entra dentro de um conceito de que o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo ele é um trabalho de uma construção ele é um processo ele não consegue ter uma um único objetivo e encerrar esse objetivo o CISL já passou nesses 10 anos por várias vários objetivos e várias necessidades inicialmente um objetivo de divulgação um objetivo de mostrar as possibilidades foi criado algumas metas específicas naquele início que era de migração de ministérios havia também uma uma vontade muito grande sobre uma série de debates de conhecimento de debates de opinião então o CISL teve essa tarefa de ser o grande evangelizador dentro do governo federal e eu acho que fez isso muito bem tanto que na sequência nós temos uma série de implementações se não exatamente iguais aquelas pensadas inicialmente porque isso é assim mesmo mas elas foram se alterando para uma objetivos mais assim de execução e entrando muito mais na estrutura do próprio governo do que o debate se nós deveríamos usar no desktop se nós deveríamos usar no servidor começamos a construir sistemas de informação de forma a usar mais tecnologia de software livre começamos a construir sistemas de informação que também eram software livre começamos a disponibilizar o próprio portal do software público que sofre remodelações agora que melhora muito o seu aspecto de comunidade mostrando que está passando da fase de divulgação indo para uma fase de articulação das ações do próprio governo consolidar ações importantes do próprio governo então nós estamos agora não só falando se vamos usar o sistema operacional A ou B estamos com mais Linux menos Linux mas todas as aplicações do governo que começam então a ser desenvolvidas em larga escala usando essas tecnologias esses conceitos de cooperação não é mais só as empresas de TI vem aí as forças armadas tem outros órgãos como ICMBio que começam a fazer soluções e disponibilizar também e ter cooperação em cima dessas soluções então a filosofia ela vai se espraiando no sentido de que nós queremos cooperar internamente no governo e queremos cooperar com a sociedade nós procuramos essa semana consolidar uma 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 norma interna do CERP de devolução dos códigos à comunidade aquilo que a gente usa soluções de comunidade o compromisso do CERP em devolver à comunidade todos todos os nossos desenvolvimentos sem licença GPL então também a ideia de que nós estamos desenvolvendo e vamos entregar para a criação de comunidades aquilo que nós estamos desenvolvendo então começa uma articulação mais do dia a dia mais operacional da questão do software livre no governo federal é um processo é um processo que precisa ser cada vez mais trabalhado e consolidado estamos num momento importante num momento do debate da segurança num momento de debate dos backdoors da vida num momento do debate que essas outras soluções e algumas delas que a gente mesmo ao longo desse processo não se deu muito conta nós temos ambientes até mesmo em mainframe ambientes que a gente foi deixando mais para depois e também tem lá seus backdoors também tem as suas fragilidades as suas vulnerabilidades a internet como um todo as vulnerabilidades que existem nos roteadores em temas que a gente ainda não tinha tocado com mais com mais profundidade e o governo brasileiro para a nossa satisfação apresenta como solução não só a ideia do software livre mas a ideia de códigos auditáveis de que a gente possa ter evoluções no mundo da liberdade então se nós estamos falando de máquinas roteadoras nós estamos falando de open flow se nós estamos falando de servidores nós queremos produtos que não tenham backdoor priorizando o uso do software livre então a gente começa agora a ter um espaço que voltamos a ter um debate técnico mas com uma preocupação de segurança nacional então aquele debate que alguns países fizeram antes de nós e até avançaram mais porque foram para esse caminho ele agora chega para nós de uma forma mais mais gritante alguns países inclusive que vem há mais de 20 anos lutando nesse sentido e que também foram espionados nas suas ligações telefônicas e assim e assim por diante então veja que a luta é uma luta constante que a gente precisa estar aí cada vez mais articulados para que esse nosso trabalho dê o resultado esperado e possa fazer com que o software livre tenha o seu espaço cada vez mais ampliado mostrando robustez segurança e qualidade então isso tudo está junto agora todas as questões estão imbricadas de segurança qualidade e robustez nós não estamos mais só num debate de qual é o melhor mas qual é o mais estratégico então isso nos dá uma outra dimensão uma dimensão muito diferente do que um debate puramente de qual é o que eu estou mais acostumado qual é o que resolve o meu problema mais instantaneamente porque aquilo que é o mais seguro pode até nem resolver do jeito que outro resolva mas se aquele outro for mais inseguro ele deve ser substituído então esses conceitos vêm aí no debate governamental no momento que o CISL faz 10 anos então eu acho que é um belíssimo espaço para o debate para a construção coletiva e da importância só para finalizar quero reforçar a questão da importância da gente não só discutir a questão do código em si mas da cooperação que a gente tem dificuldade ainda de um trabalhar em cima de sistemas que foi o outro que fez foi o outro que desenvolveu como é que nós vamos efetivamente construir escrever essa página da história juntos e não cada um separadamente mas com letras que são livres nós temos que pular essa etapa e nos convencermos de que realmente desenvolvendo conjuntamente nós vamos ser muito mais impactantes vamos ter um resultado final muito melhor do que se eu usar mais do que outro ou dizer que a minha solução é melhor que uma outra solução de software livre porque isso é a lógica do software proprietário é ficar dizendo que um é melhor que o outro é a lógica do software proprietário nós temos que mostrar que o software livre além dessa robustez dessa segurança nos permite avançar no sentido da qualidade porque nós trabalhamos juntos eu acho que por isso que insistimos tanto que o CISL promova algumas alguns desenvolvimentos compartilhados especialmente oriundos de estruturas não de TI porque aí a gente inclusive tira um pouco desta questão mais emocional de que estamos trabalhando na solução de uma outra empresa de TI não a nossa então acho que a gente tem que avançar nesse sentido o Machado vai fazer aqui a apresentação dos 10 anos do CISL mas eu acho que o importante é que nós temos que consolidar para que a gente tenha mais anos do CISL com essa lógica de que vamos avançando bastante em todas as estruturas e o mais importante que avançar é também não permitir que os avanços tenham qualquer tipo de recuo e isso no sentido da usabilidade no sentido da robustez não podemos deixar que aquilo que se conquistou se perca por não dar o padrão de qualidade necessário então sim pode recebemos umas perguntas aqui de quem está assistindo online Alan não disse de onde é pergunta o que falta para o governo para que o governo decida usar massivamente software livre Pedro dos Correios pergunta quando teremos colaboração massiva em geoserviços de governo bom o uso massivo é um conceito nós aqui no CERP usamos massivamente nosso desenvolvimento hoje é feito em cima de Demoazelli é mais de 60% dos códigos envolvidos no CERP hoje são baseados numa tecnologia livre que gera tecnologias livros o Expresso que está bastante conhecido por aí é um uso intenso do Correio e eu estava até me atrasei um pouco estava dentro do Ministério da Fazenda estamos discutindo como é que expande todo o uso do Expresso até metade do ano que vem como a Presidenta quer queremos mais do que do que isso sim queremos mais do que isso e a ideia é essa articulação de ações a questão do gel ela é extremamente importante por isso que a gente vem trabalhando não só em soluções que não sejam exclusivamente do CERP mas que venham de outras áreas para que a gente tenha esse projeto de gel sustentado em programas mais específicos de governo por exemplo toda a área de segurança pública nós temos que fazer uma série de soluções que serão georreferenciadas que serão postadas em mapas que a gente quer evidentemente trabalhar em cima das soluções livres das soluções abertas e ter colaboração com isso desses ministérios de atividade finalística e isso vai permitir a gente já fez aqui até alguns experimentos na área de saúde na área mesmo de gestão fazendária a gente usa que a gente passe a usar intensamente a questão de localização geoprocessamento então é nosso objetivo sim ainda estamos realmente trabalhando muito menos do que gostaríamos de trabalhar na parte de geoprocessamento ainda talvez agora com essa questão toda da segurança aquela coisa de que podemos usar algumas soluções que estão aí disponíveis demonstra-se que não é o melhor resultado então pode ser que a gente tenha um investimento maior a partir do aspecto de segurança no mundo do geoprocessamento o mundo do geoprocessamento tem isso quer dizer existe uma solução disponível que ela é poderosa então muitas vezes a gente tem que enfrentar isso nos seus aspectos de maior vulnerabilidade no caso específico da solução que está aí é esta esta ligação que tem com uma empresa norte-americana que passa todas as informações de tudo que a gente faz naqueles mapas o que passa ou que tem a determinação governamental no caso do governo norte-americano de passar caso o governo assim entenda como necessário então isso é uma fragilidade importante mas a gente tem que entender que tem uma solução robusta ali uma solução de qualidade e que a gente vai ter que substituir não necessariamente com a mesma qualidade com a mesma robustez mas o resultado final para o gestor tem que ser muito parecido então nós temos que navegar por aí nessa questão de geoprocessamento tem mais alguma pergunta aí? alô Gabriel também não diz de onde é você falou rapidamente sobre segurança e a pergunta é o governo está reagindo aos ataques o software livre se coloca como opção central para resolver esse problema? ou para resolver esse problema é contribuição minha? sim o software livre se coloca como uma questão central nós estamos usando algumas terminologias para que fique claro não é uma questão de fugir do debate mas é para que fique claro por exemplo estamos usando a terminologia softwares auditáveis e estamos tendo uma reação impressionantemente forte da indústria que se diz indústria nacional na verdade na maioria deles são revendedores de produtos de software norte-americanos que tem mandado para a presidência da república cartas e tal contra esse posicionamento me cita pessoalmente nas correspondências mas eles na verdade eles tem dito coisas que primeiro que não é o que eu estou dizendo eu não estou dizendo que haverá obrigatoriedade em software livre o que eu estou dizendo é que haverá obrigatoriedade em auditabilidade se eles já se colocam na condição de não ser auditáveis isso é um problema da indústria do software fechado não é um problema da indústria do software livre que a gente sabe que nós trabalhamos com auditabilidade com software de código aberto existem outras soluções que as pessoas não liberam o código mas permite a auditabilidade e é isso que nós queremos queremos que sejam auditáveis queremos sim que as aplicações envolvidas pelo governo federal estejam baseadas em soluções de software livre porque está intrínseco a auditabilidade está intrínseco a possibilidade do governo evoluir e tem aí também um aspecto de economia claro que isso foi importante para a presidência da república no momento da decisão sobre esse documento que está se preparando para apresentar a administração direta do governo federal estamos trabalhando também com a questão de software de código aberto nos roteamentos chamado open flow nós não queremos ficar reféns de alguns produtos especialmente que a gente compra como se fosse hardware mas 70% é software que faz toda a parte de comutação de encaminhamento do datagrama da internet que são os roteadores os switches então nós queremos também trabalhar fortemente em software livre nesses ambientes tirando o nível 3 da lata para a camada de software então todas as ações que está se movimentando o e-mail vai ser colocado inclusive literalmente o uso do Expresso V3 que é uma solução toda em software livre e todas as infraestruturas que nós estamos trabalhando para que se aponte a solução em software livre como uma das respostas à questão da segurança e por isso que esse documento vem embaixo da segurança nacional ele está passando pelos órgãos inclusive de controle de segurança nacional nem todas as soluções nós temos prontas nós vamos ter que trabalhar inclusive com tempos com temporalidade para algumas coisas que a gente sabe que vai poder resolver e outras com programas específicos para se melhorar a nossa condição de responder usando o software livre todo esse manancial de vulnerabilidades que existe hoje tanto nas redes maiores na internet como um todo desde aí da governança dos encaminhamentos até as nossas redes que são redes vamos chamar de redes privadas como é o caso da Infovi em Brasília e assim por diante então é sim o software livre a centralidade das respostas é claro que mediando com essa condição de fazer e criando um espaço de que se alguém quer permitir a auditabilidade nós também estamos abertos a isso a última pergunta que eu recebi é Flávia da USP Universidade de São Paulo sobre a Universidade de Software Livre de que forma ela será feita aí tem aqui o nosso cronograma mas o nosso objetivo é que nós consigamos juntar todos os conhecimentos que estão distribuídos no nosso país inclusive com as universidades e a gente possa ter um espaço de formação reconhecido inclusive pelo MEC no mundo do software livre então nós queremos ter formação parece redundante para uma formação formal para profissionais que vão atuar no software livre que isso possa ser inclusive reconhecido dentro das carreiras profissionais essa essa ideia é uma ideia de junção do conhecimento que está distribuído e que a gente possa ir através das estruturas tipo a escola fazendária escola de administração consolidar dar uma concretude maior aí para que nós possamos ter toda a parte de diplomas essas coisas aprovadas pelo MEC é isso? bom, então vamos passar a palavra agora ao Machado obrigado Mazone bom hoje é o dia de marcar mesmo a data uma comemoração muito breve e simples dos exatos dez anos de publicação do comitê software livre do governo nós não temos muito tempo disponível aqui que nós estamos aguardando a chegada dos parlamentares que estão em visita mas a gente tem preparado aqui alguns slides que falam um pouco dos resultados que a gente já teve até hoje nesses dez anos bom eu acredito que a maioria que esteja assistindo já sabe o que é o comitê mas é um comitê que foi instituído por decreto em 29 de outubro de 2003 pela Casa Civil da Presidência da República é um dos comitês componentes do comitê executivo do governo eletrônico do governo federal hoje em 2013 a gente tem 334 membros 334 pessoas delegadas a compor o comitê representando 159 órgãos da administração pública federal de muitos 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 resultados maiores e menores nesses dez anos a gente selecionou alguns poucos aqui para ilustrar o tipo de coisa que o comitê já fez alguns deles são o envolvimento do comitê dos membros do comitê na definição dos programas PC conectado computador para todos que salvo engano em 2007 2007 2008 foi uma realidade nas lojas de eletroeletrônicas no Brasil inteiro perdão 2005 2006 algo assim alô melhor som hoje embora não se ouça falar mais tanto do PC conectado tem muitas análises que ele foi crucial para para a queda dos preços dos PCs e dos dos notebooks para o usuário para o consumidor final para o cidadão o envolvimento dos membros do comitê na comissão de estudos da ABNT que representava o Brasil nas campanhas tanto do da proposta de padrão de arquivos de suítes de escritório OpenXML que era a proposta original da Microsoft e da ECMA quanto na aprovação da proposta do ODF Open Document Format como um padrão internacional de suítes de escritório também temos algumas publicações como resultados do comitê o IPING e o guia livre são resultados bem marcantes do do GT Migra que foi um GT que foi instituído dentro do comitê de software livre do governo federal o IPING é o o padrão de interoperabilidade do governo eletrônico que possibilitou que muitos órgãos não só da administração federal mas também de estaduais e municipais tivessem um framework para adotar receber passar a usar software livre de forma harmônica com as tecnologias não livres que eles já tinham o guia livre que é um guia de migração que também foi bastante usado tanto dentro quanto fora do governo o guia livre particularmente tem traduções para algumas línguas principalmente para espanhol acho que foi a que mais se desenvolveu e foi usada por governos parceiros do Brasil o portal do software público e o programa de software público do governo que é um sucesso hoje também inegável os treinamentos como a gente falou aqui no início antes da abertura do Amazônia hoje a gente contabiliza soma mais de 19 mil pessoas treinadas em treinamentos oferecidos pelo CISLE e ainda se a gente somar isso o CDTC que é o Centro de Difusão de Tecnologia Livre e Conhecimento a gente passa de 300 mil treinamentos à distância feitos pelo CDTC na verdade passa de 370 mil treinamentos à distância em tecnologia livre oferecido pelo CDTC o Conceje é um evento que que concretiza que realiza um encontro físico de muitas pessoas que colaboram no CISLE durante o ano e se reúnem durante pouco menos de uma semana uma vez por ano para mostrar resultados buscar novos conhecimentos o Conceje é o Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico já tivemos seis edições do Conceje a desse ano já passou agora em agosto de 3 a 15 de agosto mas no agosto próximo 2014 a gente já tem a sétima edição engatilhada e já começando a ser organizada os resultados de números que a gente tem o último levantamento de valores que a gente tem de de economia de licenças de software proprietários em casos de migração para a software livre no governo federal passava de 350 milhões de reais economizados no bienio 2007 2008 o que dá para talvez chutar uma estimativa aí de mais de 150 milhões de reais por ano economizados só em licença de software isso sem contar a obsolescência forçada que as vezes os órgãos são forçados a atualizar seus parques de máquinas porque as novas versões de software as vezes não são homologadas digamos assim para máquinas mais antigas treinamentos e suporte muitos tipos de outros gastos indiretos que não são contabilizados nessa pesquisa não seria justo a gente chegar nos 10 anos do CISNE sem citar os nossos parceiros mais frequentes o comitê foi organizado historicamente a princípio no ITI o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação da presidência da república primeiro pelo presidente Sérgio Amadeu depois por Renato Martini que foi o presidente do ITI que sucedeu o Sérgio Amadeu e em seguida por Marcos Mazzoni que é o presidente do CERP que ordena o CISNE hoje mas além do ITI muitos tiveram muitos presentes muitos tiveram muitos presentes nesses 10 anos a se destacar a Sérgio ITI a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento a Dataprev a empresa de tecnologia da informação da Previdência Social e o Ministério da Previdência as Forças Armadas principalmente o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira os dois maiores bancos do Brasil a Caixa e o Banco do Brasil tiveram nesses 10 anos vários momentos de liderança de projetos importantes e de adoção de tecnologias livres o Ministério da Cultura que ajudou a espalhar digamos assim invalidar a Cultura de Software Livre como algo que está além de tecnologia e alguns outros que claro a gente vai acabar esquecendo de citar mas que foram tão ou mais importantes que todos esses aí mas acima de tudo acho que não dá para considerar os sucessos e insucessos os avanços e retrocessos do Sisley falando só do ponto de vista institucional eu acho que é bom destacar também o envolvimento pessoal que muitos empregados e servidores no governo tem em contribuir para que essa política avance hoje nós temos mais de 300 ali que sem eles a gente não teria tido milhares de treinamentos centenas de milhares de cursos à distância milhões e milhões economizados com licença de software então acho que acima de tudo acho que é a eles que a gente tem que agradecer e parabenizar bom acho que é isso se ninguém aqui presente tem mais nenhuma pergunta ou se não chegou nenhuma pergunta online ou se alguém quer comentar alguma coisa eu agradeço a presença e a atenção de vocês todos é isso aí vamos para os próximos 10 anos